Oi gente, hoje eu tô aqui para mostrar as comprinhas que eu fiz na 25 de março. Nossa, ela tinha muita coisa legal, mas como não pode passar de 32 kg a mala, então não deu para comprar muita coisa, mas eu aproveitei bem. A maioria das coisas foram para minhas filhas que elas ficaram pedindo, então agora eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou começar mostrando as capinhas do celular. Uma que eu comprei foi a Duda, a mais nova, ela gosta muito da Chanel. Então, e aqui é muito difícil encontrar essas, assim, essas marcas falsas, né? Então eu comprei este daqui, eu paguei R$10,00. Aqueles lá de silicone um pouco mais durinho, esse protege bem. Então, foi essa capinha. A outra capinha da Duda também, esta capinha em forma de bolsinha. E o dela são tudo iPhone 4, né? Esse é aquelas bolsa carteira aqui. Esse eu paguei R$25,00. Mas é um material bom, aqui dá para você colocar cartão, qualquer coisinha que você quiser. Então, esses dois foram da Duda. O da Marcela, como ela foi junto comigo, ela escolheu um, ela escolheu este aqui, que ela olhou e ficou apaixonada. É também nesse material aqui. E o outro que ela escolheu, este daqui. Esse aqui também, ela pagou R$25,00. Ela queria preto, mas, na cor preta, mas não tinha para iPhone 4, né? Mas, geralmente, ela usa sem alcinha. Então, de capinha de celular, só foram estes quatro aqui. A outra coisa de celular que ela comprou foi este aqui, para colocar no iPhone. E estava muito barato, estava R$19,00 isso. Então, ela também quis este daqui. E agora, vamos para a parte da bolsa. A Duda, quando eu fui para o Brasil, ela ficou querendo, ela queria uma bolsa da Chanel vermelha. Então, aí, como na R$25,00 tem essas coisas, aí eu fui atrás. E eu acabei encontrando mesmo esta bolsinha aqui. A primeira vez que eu perguntei, a mulher falou que estava R$60,00. Aí, eu achei caro, quando eu estava saindo da loja, essas lojas lá, chinesas lá, que tem a maioria tudo chinês, e ela falou, e acabou vendendo por R$45,00 para mim. É assim. Atrás tem mais um bolsinho. Dentro, é assim. Não tem nenhuma divisória, nada, é só assim. Você pode deixar alta ou pequena. Só carregar assim, ou bem comprida. Só aumentando assim, vai aumentando a alça. Então, foi esta. Esta foi a bolsa mais cara que eu paguei. Mas, quando chegou, ela achou ela um pouco pequenininha. Mas, tá bom. Aqui entra o celular, uma carteirinha pequenininha. E este aqui foi, é uma carteira que a Marcela, que queria. Como ela estava comigo, ela mesma escolheu. E este eu paguei R$25,00. R$25,00. Mas, como eu comprei uma outra, aí a mulher acabou fazendo por R$20,00 cada uma. A outra está com a Natália, não sei onde que ela colocou. Tem aqui, ó, esta parte de colocar moeda. Aqui também vem uma outra alça, que você pode colocar aqui, e ela fica mais comprida. Então, mas elas usam como carteira mesmo. Aqui, tem este, você abre aqui. Tem este monte de divisório aqui. Você pode colocar o dinheiro também. E aqui os cartões. Aqui tem mais algumas divisórias. Uma. Duas. Então, foi esta carteira. E tem outra que é igual, só que é o contrário. Aqui é vermelho. E aqui é rosa. Só que a Natália está usando. Então, não deu para gravar agora. E outro que eu comprei. Essas sacolas assim. E isso aqui é muito útil. As meninas que vão na escola. Até a gente mesmo. Esse aqui eu comprei para mim. Porque ela fez uma promoção. Podia pegar quatro por cinquenta reais. Sim. Então, eu comprei desse quatro por cinquenta. Comprei essa na estampa do Super Homem. Aqui tem zíper aqui. Tem um zíper. Ainda tem uma divisória aqui dentro. Aqui. Toda forradinha. E aqui ainda tem. E é bem costurada. Porque quando eu estava voltando para o Brasil. Para o Japão. Eu coloquei as coisas aqui dentro. Não arrebentou nada. Então, é super útil. Essas sacolas aqui. Essas bolsas em forma de sacolinha. Então, eu comprei na estampa do Super Homem. Esse aqui. Quando a Marcela apaixonou por esse bichinho aqui. Desse pássaro. Então, ela escolheu este. Para a Duda, eu comprei do Batman. Só que ela já levou na escola. Então, não dá. E esse aqui é o da Natália. E, ó. Tem muita coisa, gente. Então, compensa mesmo. Esse aqui, ó. Gostei bastante e não estoura. Então, eu gostei bastante da esposa. Então, foi o vídeo de hoje. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Bye.